Olá pessoal, sou o Daniel Modesto e hoje estou aqui para falar entre o limite entre estudo e diversão. Mas antes, queria falar para você que ainda não se inscreveu nesse canal, que clica aqui, se inscreve para você ficar por dentro de tudo o que acontece nos concursos públicos e não esquece também de ativar o sininho aqui para que você receba as notificações sempre que tiver um vídeo novo aqui para você estar por dentro das novidades. Limite entre estudo e diversão. Bom, muita gente acha que o estudo vai ser eficiente só se você se dedicar várias horas por dia, se você ficar lá com uma cabeça enfiada nos livros, anotando no caderno e tal, né? E muitas vezes não é assim. A gente tem que ter um pause nos nossos estudos, a gente tem que dar uma folguinha para o nosso cérebro, um descanso, um momento de prazer, um petisquinho para o seu cérebro para que você tenha mais prazer em desenvolver aquela atividade e também assimilar melhor o conteúdo. Existe uma técnica muito interessante que eu usei quando eu estudava para o meu concurso público que chama técnica Pomodoro. O que é essa técnica? É quando você estuda ininterruptamente, muito concentrado, sem interrupção, sem rede social, sem estar com a televisão ligada, você estuda direto durante 25 minutos. E aí durante 5 minutos você dá uma relaxada, você dá uma pausa. Então você estuda direto, concentradíssimo, sem parar, sem interromper, sem distrações durante 25 minutos e durante 5 minutos você dá um descanso para o seu cérebro. Aí sim você para, vai tomar uma água, vai no banheiro, toma um café, toma alguma coisa para que depois você volte a se concentrar nos estudos por mais 25 minutos e 5 minutos de descanso. Então sempre vai ser assim, né? Sempre 25 e 5, complementando ali meia hora. Mas isso precisa estar muito programado. Por que chama Pomodoro? Porque tem um reloginho, né? Antigamente tinha aqueles reloginhos que tinham formato de tomate, né? Que é o Pomodoro. E aí eles davam aqueles 30 minutos que usava bastante em cozimento, na cozinha, por exemplo. Tem aqueles reloginhos, por isso que eu tenho esse nome, mas enfim, é só uma curiosidade que eu tenho muito a ver com o nosso vídeo agora. Mas enfim, então estuda sempre 25 minutos e dá 5 minutos de folga para o seu cérebro. Isso daí resolve bastante, porque esses 5 minutinhos é onde você vai dar aquele restart e depois você vai entrar nessa técnica de estudo novamente e aí você vai assimilar melhor o conteúdo. Há quem diga que quando você voltar a estudar, não necessariamente nesse primeiro bloco de meia hora, mas a partir do terceiro bloco, você precisa também trocar a disciplina que você está estudando. Então se você estava estudando direito, por exemplo, aí você troca por raciocínio lógico ou troca por informática, que são matérias que não tem nada a ver, porque aí o seu cérebro vai assimilar melhor o conteúdo. Mas isso pode funcionar para uns, pode não funcionar para outros, mas você precisa testar e ver o que melhor vai funcionar para o seu caso. Porque lembrando, não existe uma receita pronta para todo mundo. Cada um estuda de um jeito diferente para assimilar melhor de um jeito diferente. Tá bom, Daniel, mas qual é o limite? Até onde eu devo ir, né? Não existe realmente, como eu falei antes, não existe uma receita preparada para isso. Mas você precisa realmente ter um momento de descanso, ter um momento também de lazer, porque aí o seu corpo vai liberar hormônios de prazer e aí você vai conseguir estudar melhor, vai ter os seus momentos de assimilação de conteúdo muito mais favoráveis enquanto você saber dosar, né? Até onde eu posso ir, até onde eu não devo ir, porque não adianta você estudar cansado, você não vai assimilar conteúdo. Não adianta eu chegar para você e falar assim, estude oito horas por dia, porque isso não vai te trazer bons resultados. É claro, se eu falo oito horas por dia, não significa que você vai ficar oito horas por dia estudando, mas você pode mesclar horários de conteúdos diferentes para que o seu cérebro assimile melhor. E muita gente também não tem oito horas de disponibilidade por dia para estudar. É claro, né? A gente tem as nossas rotinas, a gente tem as nossas outras atividades externas aos estudos, mas a gente tem que saber dosar todas elas e trabalhar melhor conforme a necessidade, conforme a disponibilidade de cada um. Mas uma coisa é certa, tem que ter momentos de lazer. Você precisa ter atividades que te dão prazer para que o seu corpo esteja tudo funcionando perfeitamente, para que os seus hormônios de prazer estejam equilibrados e assim os seus estudos serão mais eficazes, né? Você vai ter um estudo mais eficiente. Gostou dessa dica? Fez sentido para você? Então fica ligado aqui nesse canal, se inscreve e também ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações sempre que tiver um vídeo novo aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri